G2A.com. Jogos baratos para o menino e para a menina. Segue o link na descrição. Como é que é pessoal, daqui quem fala é o Dr. Master e estamos aqui hoje para conseguir capturar o Mewtwo no GTA V Pokemon Go Mod. E a receita vai ser tão simples como arranjar um avião, e eu recomendo um avião perto da caravana do Trevor para evitar polícia chata, tal como eu costumo sempre. Apanhar. Segundo passo, entrar no avião. Terceiro passo, ir ao mapa e marcar o ponto exato do Mount Children. Muito importante, pessoal, vocês estão a ver aquele caminho ali? Ali, ali, ali. Vai da esquerda para a direita. Marca o mesmo no fim daquele caminho para que fique mais ou menos no ponto exato do Mewtwo. A seguir é ter uma viagem pouco atribulada, assim para atribular um Pokémon, bater com o avião em algum sítio, e viajar em direção ao monte. Agora, não façam o que eu faço, que é sair um pouco antes do ponto, estar muito baixo e não conseguir abrir logo a porra do paraquedas, e a seguir preparar-me para raspar com a boca no chão. Sim, pessoal, evitem raspar com a boca no chão, evitem raspar com os olhos no chão, porque depois não vão conseguir subir aqui, porque é muito difícil subir nesta zona. E vi comprensos abaixo de uma rocha, e depois fazem figura de parvos, não é? Olha, aí não sai, aí não sai, aí não sai. Sai, saiu, saiu, mas o problema é que fazem figura de parvos durante uns segundos. Mas vá, com muito esforço tudo se resolve, e conseguimos então subir, e agora procurar o bicho. Eu não sei se ele está sempre no mesmo sítio, talvez sim, talvez não, mas é procurar aqui mesmo no topo do monte, onde resta o Mewtwo, e está ali sim, vocês já ouviram também. É isso mesmo, solta ali o Mewtwo, ele é também uma pessoa, ele fala-se se o atacar, é um NPC, só que o model dele ainda está muito cru, ainda está um Cristo, o Cristo Mewtwo, ainda está um Cristo Mewtwo. Uma Pokébola, ele vai reagir como um NPC, mas já a segunda vai entrar, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, ele vai acabar por entrar na vossa Pokébola. Depois disso, solta ali só curtir em monte ter um Mewtwo. É isso mesmo, solta. Vai servir para quê? Não vai para nada, tipo, aqui não serve ainda para muito. Vocês podem tentar atacar alguém, para ver se ele vos defende bem, mas a verdade é que ele parece um gordinho a andar, ou pelo menos não parece muito ágil. Como vocês podem ver aqui, mesmo em cima do monte de Shilden, está um Pokéstop, dá sim um jeito para apanhar umas Pokébolas e duas motas. Coisa que nós vamos usar para vazar daqui com o nosso Mewtwo em cima da moto. E como viram, só em menos de 5 minutos, nós tivemos uma receita super simples para capturar este Pokémon. Coisa que ontem andava confuso, andava perdido da vida a tentar capturá-lo no livestream. E depois é só tirarem-se pelo arrebancelar abaixo. Se morrerem não faz mal, porque é o caminho mais rápido para sair do mundo, é mesmo morrer. E o Mewtwo não morre. Mesmo que ele seja carbonizado, ele vai voltar a viver. Fiquem bem pessoal, deixem o vosso like, o vosso favorito. E até à próxima. Fuiiii!